Estou sim, boa noite. Boa noite. Ah, setor? Não, não, não é o seu setor. Então, quem fala? Olha, daqui fala João Costa. Eu estou-lhe a ligar aqui das escuritas. Sabe o que é que é, certo? Sim, 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 sim. Pronto. Então, eu estou-lhe a ligar aqui das escuritas. Falo que o Sr. João Ferreira, certo? Exatamente. Sabe porquê que eu lhe estou a ligar, Sr. João? Não. Não consegue adivinhar. Sabe que as escuritas é uma empresa de videovigilância. Uma corrente da H&M. Foi rápido. Agora, é disso? Exatamente. Paga ou devolve? Tem duas hipóteses. Primeiro, se pagar, não vai ser o valor normal. Tem um acréscimo por ser um roubo. Pois. Sabe qual é o valor da corrente? Do acréscimo ou o normal? Não, o valor do acréscimo não sabe, que eu ainda não lhe disse. Pois. Coisa era, acho que se não me engano, era oito. Oito euros? Sim. Tem noção que vai pagar dez vezes mais o valor da corrente. E isso ficava por quanto? Meu caro, você tem que idade? Dezesseis. Pois, tem dezesseis. E não sabe multiplicar oito por dez. Não sabe que dá oitenta. Não, porque não tenho certeza de ser oito certos, mas assim... Pronto, mas eu estou-lhe a dizer, isto multiplica por dez. Se for sete e sete virula nova, opá, o sete e noventa vai ser setenta e nove euros. Pronto. Portanto, vai ter que cantar, vai ter que cantar, peço desculpa. Vai ter que pagar os setenta e nove euros, com depois mais um acréscimo de um feed de cento e cinquenta euros às securitas, ou seja, tem que pagar oitenta euros à loja, mais cento e cinquenta euros às securitas, por tomar conta do assunto. Se não quiser fazer este pagamento, está no seu direito, não é obrigado, mas a partir do momento que esta queixa entra através da H&M aqui na securita... Diga, diga. Não, 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 continue, continue. A partir do momento que esta queixa crime entra nas securitas, você tem esta primeira hipótese de pagar e ficar resolvido. Caso contrário, se não aceitar, está no seu direito, o que pode fazer... Deixe-me falar, caramba, então não me deixa falar. Desculpe, desculpe, desculpe. Por amor de Deus, está-me a faltar ao respeito. Não, desculpe, está na razão. Depois, se não está no seu direito, como lhe estava a dizer e que me interrompeu, se não pagar, se não pagar, o que vai acontecer é que... Depois aí já entra diretamente na polícia e aí já é com ele, já não é connosco, mas aí já tem o problema que pode entrar mesmo no seu cadarasto. Sim, sim. Eu... Não há a hipótese de eu pagar o preço do coiso à mão. Tenho a hipótese, tenho a hipótese, você está sozinho? Não. Está com quem? Ah, com os meus pais. Ah, não... É grave, não é? É, como deve calcular, é uma queixa-crime, não é? Você acha correto? Não, tem razão, tem toda a razão. Ah, não sei. Ah, mano, isso... Isto... Tenho que ir parar os meus pais? Pode não ir parar os seus pais se nós fizermos aqui um... Uma espécie de uma proposta que lhe posso fazer. Diga-me uma coisa. Sim, sim. Há alguma coisa que o envergonhe? Só... Que o envergonhe? Não... Obviamente o hábito, não é? Mas no caso só os problemas com os meus pais. É mais isso. Porque pelo que o senhor estava a falar dos preços... Eu vou-lhe dar aqui uma hipótese. Eu vou-lhe dar aqui uma hipótese. Em vez de pagar os 150 euros mais os 80 euros, por volta dos 80 euros do produto... Sim. Eu vou-lhe dar a hipótese de pagar 100 euros, mas vai-me transferir diretamente para mim. Isto ninguém vai saber disto. É um favor que eu lhe estou a fazer. Mas eu não consigo fazer isso. É esse o problema. Não tem dinheiro nenhum? Eu sou menor. Está bem, mas nunca juntou dinheiro? Não, eu não consigo fazer isso. Não, meu caro, pede de dinheiro aos seus amigos. Tem que se desenarrascar. Eu não tenho culpa disso, não é? Isso é consigo. Você tem aqui uma hipótese. Ou paga 230 euros, cerca de 230 euros no total. E está resolvido. E os seus pais vão ter conhecimento da situação porque lhe vai chegar uma carta à casa das Securitas. Ou então, paga-me 100 euros e ninguém sabe. Isto agora é consigo. Mas, sim, 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 sim. O que é que prefere? Não, não, sim, 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 sim. Não tem nada. Mas, os diretamente... E você é menor, mas para roubar já não era menor. Então, tem toda a razão. Pois. Então, cuidado com o que diz. Sim, 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 sim. Não te encontravaste tanto, tem toda a razão. Foi um ato completamente estúpido e sem noção. Mas, nesse caso dos senhores, A passagem seria como? À mão? Meu caro, meu caro, eu... Não, pode transferir sem problema. Não, mas se for à mão também é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. E tem algum prazo? Tem. Tem três dias. Três... Não, mano. Não sei o que é que eu faço. O que eu vou fazer? Três dias? Três dias. Ou seja, até segunda-feira, certo? Não, três dias úteis. Sábado e domingo eu não vou contar. Vou lhe dar esse tempo. Quarta-feira. O que é que eu vou fazer, senhor? Até segunda, até quarta, certo? Certo. E essas são as outras opções, certo? Você vai se mesmo me ver à rasca para arranjar o dinheiro? Diga lá. Eu vou muito, e pessoalmente não é sempre, mas eu vou tentar. Então, olha, eu só consigo deixá-lo passar aqui em claro com uma condição. É, com uma condição. Eu vou lhe pedir agora uma coisa que o vai envergonhar. Eu vou lhe pedir uma coisa que o vai envergonhar. Contar? Ah, já sabias de tudo. Estavas-me a dar troll. Bem, estiveste bem. Estiveste bem. E eu senti aí um exagero. Eu senti aí um exagero. Quando tu estava a dizer, ai, o que é que eu fui fazer e o caralho? Eu senti aí um toque de exagero, meu. Não, não é exagero, não é exagero, não é exagero, porque eu não quero. Mas o que é que seria, então, o que o senhor estava a dizer? Contar? Pode, podes parar, está bem? Podes parar. Ok. Mas podes pedir ao setor também, não é? Não, mas eu não estou a perceber. Mas o que é que o senhor estava a dizer? Você não gosta de cantar, não é? Ah? Você não gosta de cantar. Como assim? Eu disse contar, Tiago. Eu disse contar, contar. Eu estava a dizer, tipo, contar... Ah, é que pareceu-me que o senhor me estava a dar tanga, percebe? Pareceu-me que estava aqui tendo uma tentativa de me dar tanga. Não, 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 não. Longe de mim, longe de mim. Acha, acha. Não, acha, longe de mim. Então, eu disse contar. Eu pensei que o senhor ia dizer outra opção ou assim. Pronto. Então, olha, vamos fazer assim. Como você disse... Eu percebi cantar, vou pegar nessa ideia que você, sem querer... Aliás, na verdade, não disse, mas eu vou pegar nisso. Eu vou pegar nisso. Porque eu tenho certeza que vai ficar envergonhado de fazer o que vai fazer. Eu quero que você vá ao Google e como prova de que é uma pessoa que... Como é prova de que é uma pessoa que... Qualquer coisa, qualquer coisa. Digam-me só o que precisa disso. Pronto. Vai ver a letra da Britney Spears One More Time e vai cantar aqui para mim. Agora, neste momento, para eu sentir que você... Para eu sentir que você... Ouça-me, deixe-me falar, caramba. Desculpa. Para eu sentir... Ouça. Para eu sentir que você... Que você... Não vai voltar a roubar. Deixa-me explicar. Isto foi simplesmente um ato de estupidez, sabe? É aquela... Ok, pode prestar vitimismo, o que eu vou dizer. E entendo que possa prestar isso. Mas pronto, é aquela coisa... Olha, deixe-me de conversas. Eu quero que cante a One More Time e já. E já. Se não vai receber a carta em casa, eu já não estou para mais conversas. Eu quero que você perceba que roubar não é a solução. Britney Spears One More Time vai cantar a Britney Spears One More Time. Para você ficar aqui a pensar. Eu não vou voltar a roubar. Pode começar. Mas posso ser só fazendo o dedo? Pode. Não tenho uma música em português antes. Eu não sou muito bom em inglês. Não há problema. É o que é. Vai cantar esta música que eu quero ouvi-la cantar. E depois no final vai-me prometer que não vai fazer mais. Prometo sim. Pode-me só... Como eu lhe disse, eu sou muito mal em inglês. Não há problema. Canta como sabe. Opa. Britney Spears One More Time. Não lhe dou mais hipóteses. Já me estou a passar, caramba. Não, não, não. One More Time, certo? Sim, sim, sim. One More Time, Britney Spears. Ah. Deixa-me só... Lembra-se do ritmo? Lembra-se do ritmo? Oh, baby, baby. É isso mesmo. Opa, siga. É isso mesmo. Britney Spears. Espera aí. Espera aí. Deixa-me só encontrar a letra completa. Porque eu preciso a letra completa para cantar. Eu não me lembro do resto do ritmo. Mas espera aí. Oh, baby, baby. This is Britney Spears. And sometimes my friends can come to this phone. And this is one of this time. So leave a message. And the beep and baby will kill you back. One more time. And thanks for killing. Baby, baby, one more time. Oh, baby, baby. Espera aí. Isto não está aparecendo completa no Google. Deixe desculpas e canta até ao fim. Não, não. Eu vou contar. Só lhe vou pedir. Posso ir antes ao YouTube para procurar o vídeo assim? Pode, pode, pode. É, obrigado. Eu prometo-lhe aqui que canto tudo sem problema nenhum. É só para eu fazer fazer um bom... Pronto, isto direita-se. 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 Está bom, está bom que já me estragou os ouvidos, vá. Já aprendeu o erro? Pode ter certeza que nunca mais na vida. Pronto, já aprendeu com o erro, não já? E agora o que eu preciso mais? Agora o colar, o que vai fazer ao colar, vai devolver, exato, claro, tem que devolver o colar. Mas isso também tem dias útiles ou assim? Diga, diga. Se também há um prazo, eu ir lá fazer isso. Oh, meu caro, vá devolver o colar o mais rápido possível, não é? Mas não vai devolver o colar à loja, porque senão vai ser, não é? Então vamos, lá está, onde é que eu tenho que fazer? Vai ter que devolver o colar ao Tiago Paiva, sabe quem é? Não, não conheço. Pronto, o Tiago Paiva é um streamer que está online neste momento, para mais de mil pessoas, onde tu estás a levar-te uma prank call-me. Jura? Juro. Mas espera aí, como é que vocês sabem disso? Jura? Juro, mas olha, foi o meu amigo tio, deixa eu ver se tem aqui o nome dele, ele mandou-me... Jura, jura! Juro, fica sossegado, não te preocupes, fica com o colar à vontade, mas não... Então, mano, que cagasse, filho? Mas olha, não te voltes a fazer essa merda que não é certo, mano, ok? Óbvio que não, mano. Mas espera aí, poderes ter... Ó, anda, tu avisavas mais cedo para fazer a melhor figurinha, não queres ir uma música com outra musicazinha, para cantar direito, faço a melhor figurinha. Agora fora de tangas. Foda-se, velho puta que pariu a banda. Olha, foi o Alvarenga que mandou o teu contacto, mano. Jura! Esse gajo está lixado comigo. Olha, o pessoal está me ouvindo a stream? Tá, tá, toda a gente está ouvindo a stream. Então vou lhe dar o troco agora, meu menino. Para a próxima anda-me pedir para ir comprar preservativos por ti, um pinho doce, vais ver. Olha, estou online neste momento no YouTube, meu. Um grande abraço, meu. Até já, meu. Olha, mas espera aí, é Tiago Paiva. Tiago Paiva, um abraço, meu. Mano, vamos já a seguir. Até já, um abraço, até já. Muito bom, muito bom. Muito bom, digo eu. Muito bom, digo eu, pessoal. Mano, melhor do que... Mas é que o gajo não está... Que o gajo está... Oh, mano. Oh, mano. A cena é que eu não... Eu nem sei como é que me safei nesta merda, mano. Porque a cena foi que o gajo disse, não sei o que... Ah, mas posso cantar... Eu percebi, cantar e eu disse, ah, filha da puta e não sei o que. Mano, eu nem sei como é que depois daí volta a situação. Depois vocês começaram a dizer nos comentários. Não, não. Ele está a acreditar. De calma. Ele disse contar. Ele disse contar. Eu, tipo, ok, deixa-me tentar dar a volta a esta merda, meu. A cena que o ia envergonhar era contar. Estás a ver alguém? Era isso que ele estava a acreditar.